Vinha, vaga, amática, vemilo, irmão, seguira, oh, a minha alma, de Maria, de Maria... Ah, não paga à l STOP, é produzido como cripeza, vem clara, τι lá te.'s 3 dias, até o ano a viagem... Far... Á... É,ivo tempo dele! Música Não diga a graça, que não é a rima, mas o que vai? Leve o teu corpo, e o meu irmão, 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 o meu irmão. O que você quer dizer? O que você quer dizer?